Dentro do tratamento cirúrgico do esôfago de Barrett, a gente tem algumas opções cirúrgicas. Uma, que é o acesso e a dissecção via transtorácica. Atualmente, a gente faz com técnica minimamente invasiva, nos últimos 15 anos por toracoscopia e nos últimos 5 anos por via robótica, em que a gente faz uma ressecção em potencial dessas cadeias linfonodais, paratraqueal, infacarinal, mediastino inferior e abdominal. Uma outra via de acesso é por via transiatal. Só que qual é a diferença entre um e o outro? É, obviamente, a localização da linfodonectomia que a gente faz. Se, de um lado, a gente amplia praticamente 4 grandes campos de linfodonectomia, na via transiatal a gente só consegue fazer da cadeia abdominal e do mediastino inferior. E o que isso tem a ver? Tem a ver com o número de linfonodos ressecados. Então, se pela via transiatal a gente tira, em média, 20 linfonodos, pela via transtorácica a gente aumenta em 50% essa retirada dos linfonodos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.